Olá meus amores, tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui pra fazer mais um vídeo pra vocês e hoje é mais um vídeo de Minecraft Hardcore E hoje nós vamos fazer um aniversário para o ursinho, festa de aniversário por ursinho Então se você gosta do vídeo, já dá um like aqui, ó, bate no like, dá um like no começo do vídeo e bora lá Hoje nós vamos fazer uma festa de aniversário, o ursinho envelheceu, o ursinho ficou adulto Lindo, maravilhoso, então a gente vai fazer um bolo pra ele Eu vou pegar aqui, primeiro a gente vai precisar de ferro pra fazer, olha só, um baú Pra fazer três baldes de leite, né, no caso, pra pegar leite Então vamos fazer aqui os três baldes, um balde, dois baldes, três baldes, tudo porcinho Não precisamos de quatro não, muito obrigada, tá? Então vamos largar aqui o resto, precisamos também de ovo, já temos um ovo Tadinho, ursinho, não contem pra ele de onde veio o ovo Não contem pra ele, é segredo Ele não vai ficar bem, se ele souber Trigo já temos, só precisamos de cana de açúcar se a gente ainda não tiver Eu acho que a gente não tem Eu não tô vendo aqui de cara cana de açúcar Então a gente vai pegar a cana de açúcar pra fazer açúcar e vamos pegar Cana de açúcar e que é mais, hein, e leite Então vamos pra lá, pra aquele lado que eu já vi leite pra lá E vacas, né, no caso, eu não vi o leite Eu vi as vacas Eu vi as vacas tudo Vamos pegar aqui e a gente tem que procurar a cana de açúcar Ó, ó só Ó só, sim, não pode saber Ó, pegamos três baldes de água Três baldes de água lindos e maravilhosos Agora precisamos de cana de açúcar Ó, vou pegar isso daqui e aproveitar Ó E aqui, opa, tem um lugar pra cá Eu não quero me perder A gente veio daqui Então deixa eu desmatar essas árvores aqui rapidinho Pra gente poder achar o caminho de volta Porque aí a árvore, né, cai e aí fica aberto pra lá Ó, pega aqui Fora que a gente precisa de madeira mesmo Então é até bom Ó, vamos pra cá E a gente só precisa de cana de açúcar Não precisamos de muito Acho que a gente só precisa de dois açúcares, não é isso? Dois açúcares Ó, pra fazer um bolo Pega aqui Vamos pra lá Estamos aqui atravessando, ó E a árvore vai sumir E aí vai ficar, ó Um caminho certinho pra gente passar Pra gente passar pra cá Ó, vem pra cá Deixa eu vir pra cá Fora que, tipo, se tiver zumbi Alguma coisa aqui Como é que a gente vai ver? Com essas árvores e tudo Ó, deixa pra lá E pra cá E será que tem cana de açúcar aqui? Não tô vendo não, hein Não tô vendo não, amores Ó, que lugar é esse? É uma praia É uma praia aqui Meio que uma praia Mas não tô vendo cana de açúcar Ó Não estou vendo nenhuma Então vamos voltar pra lá Pra onde a gente veio Ó, coelhinho preto aqui Simpático Pegamos várias saplings Ó, pega aqui E aqui no lago Deixa eu olhar o lago Se tem alguma Não tô vendo também cana de açúcar no lago Não, vamos olhar praquele outro lago Porque eu acho Eu vi cana de açúcar aqui Eu achei que eu tinha Será que eu tenho E eu tava cega? Não sei Porque eu tenho essa tendência, né A não enxergar as coisas Então Vamos olhar Com certeza Nossa casa antiga Devia ter, né Mas Tadinha Nossa casa antiga já foi, né Tadinha Então vamos ver se nesse mar aqui tem Precisamos pra fazer bolo pro ursinho Bolo de aniversário pro ursinho Vamos lá Vamos lá Vamos aqui por volta Ó Coelho Opa Ardila Ah, um ovo Pensei que era uma argila Já fui eu A louca da argila A argila virou um novo carvão, sabe Ó Uma caverna Olha Boa Vou fazer uma Ó Vou fazer isso daqui Pra gente começar a explorar isso daqui Ó Bota aqui Aumenta Mais um E aqui E aí a gente bota Isso, isso E isso E aí eu não vou morrer não Porque Cadê? Tá, pode ser que eu morra Mas tudo bem Não vou não Vou pular pra cá Não Não pulei pra lugar nenhum E não tô vendo O drama do ursinho Que eu tadinho Ó É pra cá que a gente mora Não é? É pra cá Ó É bem pra cá Eu quero fazer um ponto Um 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 negócio que a gente possa ver Aonde a gente mora Mas eu tô com um pouquinho de medo De cair aqui da água Ó Tem água aqui Mas mesmo assim, né Eu tenho medo Então deixa eu fazer assim Meio que singelo Tipo Não é uma coisa perfeita Mas Só pra gente poder se encontrar Se localizar aqui Ó Aqui era mais pra baixo Cadê? Aqui E aí Uma aqui E uma aqui E aí a gente vai pular pra cá Uhul Não morremos Que bom Que bom Porque a gente já Sabe da onde a gente tá vindo, né Da onde a gente veio Pra onde a gente vai E eu não estou achando Nenhum Nenhuma cana de açúcar Pra ursinho Ai meu Deus Ursinho Seu aniversário Filho E aí Que que a gente faz Ó Não sei Que que a gente vai fazer Eu tô achando Que o sol vai se pôr Já já Então a gente não vai poder ficar Explorando muito aqui Vamos olhar no nosso baú De novo Enquanto a gente espera O sol se pôr Pra gente poder Tentar, né Ver se a gente acha Alguma coisa pro ursinho A melhor a gente tá coçando Oi ursinho É O ursinho Botou um ovo Pela primeira vez Que lindo O primeiro ovo De ursinho É esse daqui Será que ele tem um filho? Meu Deus Ursinho Ursinhozinho Ursinho tem um filho Ursinho teve bebê Meu Deus Agora mesmo Que ele merece Um bolo Ele merece um bolo E não tem um açúcar Não tem um açúcar Não tem nenhum Cacto Tem um cacto nessa bosta E não tem cana de açúcar Sério Sério Não dá Não dá Não dá E ainda estamos Pegamos tanto ferro Que o treco ainda tá aqui Funcionando com ferro Deixa eu largar os ingredientes Do bolo e do ursinho aqui Do ursinho Do ursinhozinho Que agora é um bolinho Pro ursinhozinho também Ó E vamos pra cá Deixa eu dormir Só posso dormir a noite Não tá ficando de noite Não, moço Não Ainda não Deixa eu vir aqui pra fora Ó E na vila aqui Não tem nenhum, né Não tem nada Vamos pra cá Vamos no parkour Pra cá Ó E vamos ver se tem Alguma coisa pra cá Pra esse lado Porque pode ser que tenha, né Então, ó Ó Achei que tivesse visto Alguma coisa pra lá Mas não Ah, pode ser que tenha ali Eu não sei se Aquilo ali Acho que é cana de açúcar, hein Tão vendo lá Tão vendo lá No horizonte Ali Então Vamos pra lá Deixa eu voltar aqui Olha só Nossa saída Da nossa Da nossa casa Eu queria Lembra que eu queria Um lugar aqui próprio Será que dá Opa, deu Aqui Dá pra gente sair por aqui Que bom Cadê seu Ursinho Que susto Ursinho, que susto Não me mate de susto assim Meu filho Você não pode dormir na cama não Filho Filho Você não dorme na cama não Ursinho Não Não, a cama é da mamãe Aqui Ursinho em cima da gente Deitadinho no colo Dormindo igual a Miley Ó, vamos pra lá Vamos pra lá Pra aquele lugar Fecha a porta aqui Pra ele não fugir Ó Vamos vir pra cá E aí a gente vai pra lá Procurar a cana de açúcar Porque eu acho que Eu acho que aquilo lá é Se for, ótimo Porque aí a gente Guarda, ó E a vila parece que tá tudo em paz, hein Ó Caímos aqui, mas tá bom E vamos pra lá Vamos pra lá Porque eu acho que eu vi Ó Aquilo ali Ou é cacto É cacto É tudo cacto Opa, não achei Achei Cana de açúcar Opa A gente não pode Que susto Tá, tá Achei cana de açúcar Tá lá, ó Tá lá Vamos pra lá Vamos pegar Vamos pegar Cana de açúcar Pro ursinho Ó E aí a gente vai plantar A gente vai ter que plantar Porque se eu Desperdiçar toda ela Se eu usar toda ela Não vai rolar, né Ó Vamos lá Acho que vamos ter que precisar Das Acho que com uma só, né Já faço açúcar Deixa eu ver quanto é mesmo, hein Um açúcar por cada Tá Então, temos dois E ainda vai sobrar uma Pra gente plantar Tudo bem que só vai sobrar uma Uma sozinha Ah, ali tem mais Ó Pra ali tem mais Vamos pegar Vamos pegar pra gente ter Lá perto de casa Porque quando tiver aniversário Alguma coisa assim A gente já Ó Ó quanta Ah, até que a gente achou bastante Ó, pega aqui Pega aqui Vou largar aquela ali Eu não preciso da toda, né Dela toda Vamos largar aquela ali Porque se alguém tiver por aqui Alguma pessoa da vila E quiser pegar, né Ele tem Sobrando pra ele A areia a gente tem o suficiente Pra cá Então vamos continuar pra lá Que é onde a gente mora A nossa vila Aquele quadrado ali É um bom guia pra nossa vila Aquele bloco voador ali Ó E aí eu queria ver Se eu fazia também aqui, né Uma Um negócio pra gente poder cair aqui Ó Uma coisa de luz Pra gente poder saber Onde é que é, né Pra que lado É a nossa vila Ó Ai, senhor Já pensou se a gente cair E morre Já pensou? Não, né Não vou morrer, não Vou pular aqui na água Hein Meu Deus Meu Deus Tô com medo Tô com medo, amor E se acabar a série Não Dano de água não tem Ai Que isso Uh Pronto Se a água estivesse rasa, hein O que que faz Não sei Ó Corre Vamos lá pra casa Vamos ver o ursinho Vamos pra lá E não dá pra Ah, dá pra subir aqui, né Não dá? Não dá não? E daqui? Daqui dá pra pular pra lá Eu quero ver se tem algum Não Mas se eu botar isso aqui Aí dá Pra fazer meu parkour Vou largar aquilo ali É mais fácil do que ter que subir aquelas escadas ali Ó Chegamos 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 em casa Ah, tem que plantar depois a A Eu acho que eu vou fazer uma mini plantaçãozinha aqui Eu tenho areia aqui dentro de casa Fecha a porta, por favor Porque a cerca ainda não tá Tenho Tenho areia Vou fazer uma mini plantação Vou fazer aqui Aqui, ó Vou fazer do outro lado Melhor Porque ainda não tá Não tá coisado Claro Não pensem que eu vou ser tão burra A ponto de botar areia Só Ah, não vou fazer não Porque tá torta Vou botar areia aqui Vou botar aqui, ó Aqui, aqui E vamos plantar a cana de açúcar Por que que não tá dando? Ah, tem que tá do lado da água Não pensem que eu sou burra Fazendo uma burrice dessa, né Ó Tudo bem Pensem que eu sou burra sim Vamos lá Vamos fazer bolo de ursinho Porque é o mais importante Vamos lá fazer agora Vamos lá Pegar Deixa eu pegar minha Os três baldes de leite Três baldes de leite Vamos pegar o trigo Farinha e ovo Tá tudo aqui Tá tudo preparado Pega ovo Não contem pro ursinho, por favor Eu não lembro se o leite é em cima ou embaixo Acho que o leite é aqui, hein Trigo Eu não sei se também faz diferença Trigo E açúcar Um Dois Bolo Bolo, bolo, bolo Um bolo ali pro ursinho Que lindo Que lindo Onde é que a gente vai colocar Ursinho Botou outro ovo Ursinho Meu filho Ursinho Ele tá que tá Vamos colocar Dá pra colocar o bolo aqui Não dá Dá Coloquei Filho Filho Vem aqui Vem cá, filho Cadê? Ursinho Ursinhozinho Vem aqui Vem aqui Vamos cantar Parabéns Vamos lá, amores Um, dois, três e Parabéns para o ursinho Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Vamos lá Parabéns para o ursinho Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Uhul E pro ursinho nada Tudo E como é que é? É big É big É big É big É big É hora É hora É hora É hora É hora Rá Tim Bum Ursinho Ursinho Aê Parabéns, ursinho Parabéns, meu filho E o ursinho cresceu Teve o bolo de aniversário E a gente não vai comer o bolo, não Vamos deixar o bolinho ali O bolinho ali Enfeitando para nós E é isso, amores Eu vou encerrar esse episódio por aqui Finalmente conseguimos o feste de aniversário do ursinho O ursinho está feliz Está querendo comer o bolo dele, hein? Então, esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se gostou do vídeo, dá um joinha para mim Não deixe de comentar Avaria aí para você se inscrever Não esqueçam que eu amo muito cada um de vocês Beijo grande Fiquem com Deus E até o próximo Tchau, tchau Tchau